Olá, bom dia! Cheguei agora no ateliê e resolvi fazer para vocês mais um vídeo sobre a minha mini máquina, né? Ela tá bem... aqui, né? Máquinazinha assim, gente, mini máquina. Eu já fiz um vídeo sobre ela e muitas pessoas ficaram em dúvida, né? Você tá ver como colocar a linha, essas coisas assim. Muita gente gostou, tem mais de cem mil curtidas, né? Visualizações. Então, a amiga Viviane, ela pediu para mim mostrar como colocar o canotilo, né? Colocar a linha. Então, vamos fazer um videozinho, né? Para mostrar como colocar a linha na máquina. Abraço a vocês e vamos... E vamos ao vídeo, né? Nós temos esse pino e esse lugar para colocar o pino. Você pega o canotilo, né? Coloca o pino e coloca o pino no lugar. Pega. Pega. Pega essa linha e passa aqui. Depois você coloca aqui no regulador de ponto. Isso aqui é o regulador de ponto. Você pode diminuir e aumentar o tamanho do ponto. Aqui embaixo tem um arame que você pode levar a linha com o dedo, né? Passa lá atrás dele. Certo? Aqui. Passou. Aí você coloca a linha na agulha. De dentro para fora. Complicado, porque as coisas são muito pequenas. Pronto. Colocou. Então, não tem segredo. Agora vamos a uma costura. Você levanta aqui, né? Você pode pegar a linha aqui. Como eu ensinei no outro video lá. Você terminou a costura. Você sustenta o finalzinho da costura. Vamos cortar. Agora você tem que passar aqui para o outro lado. E puxar a perninha de linha. Que está aqui. Que é para amarrar a costura do lado de cá. No avesso da costura. Pronto. Você puxa aqui. Puxa a costura. Está pronta. E é isso. Um abraço. Se gostaram do vídeo, comente. Compartilhe com seus amigos. E eu recomendo. É muito bom você ter em casa. Às vezes não tem uma costureira por perto. Você tem para costurar as suas roupas. Abraço. Abraço. Eu mijo. E eu sei. Eu sei. Eu sei.